A ideia surgiu do entendimento de que existe a necessidade de a gente ampliar de uma forma intensa e ampla os debates sobre a economia criativa do Brasil. Nós vivemos um momento muito positivo do ponto de vista das políticas públicas, tanto do governo federal, com a perspectiva de um programa de R$ 700 milhões, que é o Brasil criativo, como o do Estado do Pernambuco, que é um programa do governo do Estado que envolve a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria do Futuro de Ciência e Tecnologia, e o próprio mercado que vem alimentando com uma série de cenários e oportunidades para novos modelos de negócios de mercado que surgirão nos próximos anos. Quais são eles? O mercado de tablets que está estourando no mundo, o mercado de smartphones, a expectativa de mais de 50 milhões de smartphones vendidos no Brasil até 2014. Nós temos um programa de banda larga, de expansão da banda larga, que deve cobrir 90% do Brasil até 2014. Nós temos uma lei aprovada recentemente que vai determinar contas de produção de conteúdo para produção independente e regionalizada, que é importante isso. São diversos cenários que estão postos hoje, tanto do ponto de vista do recurso privado quanto do recurso público, que vão contar uma série de caminhos de possibilidade de negócios para o futuro. Além disso, nós estamos em um momento em que o estrangulamento das cidades grita por um reposicionamento e um outro pensamento em relação ao futuro dessas cidades. A gente precisa voltar a discutir o planejamento urbano, a ocupação dos espaços públicos e repensar e parar com a pensar no futuro dessas cidades. Então, a gente entende que essas cadeias produtivas da economia criativa, as juros, têm a capacidade de produzir experiências de uso desses espaços públicos, que induzam as pessoas a voltar a ocupar esses espaços, as praças, os museus, os parques. E também temos todas as coisas que nos contribuem para um debate ousado, criativo, moderno e que seja voltado para o futuro.